O que eu deveria ter imaginado? Após o fim da Corporação Umbrella, não demorou muito para que suas armas biológicas caíssem nas mãos de terroristas. Uma nova era de bioterrorismo caiu sobre os países vulneráveis, mudando o balanço do poder na região. As pessoas nas áreas estáveis temiam que um novo incidente como em Recon City fosse inevitável. Em meio ao pânico, governantes do mundo inteiro voltaram-se para o consórcio farmacêutico global, criando a Unidade Antiterrorismo BSEA. Agentes da BSEA foram enviados para se infiltrar e neutralizar as bases bioterroristas, restaurando a segurança e estabilidade em várias regiões do planeta. Bem-vindo à África. Meu nome é Sheva Alamay. Chris Redfield. Sua reputação obrecede, Sr. Redfield. É uma honra? Só Chris, obrigado. Então, é você que vai me acompanhar? Sim. As censuras aumentaram desde a mudança de governo. É, imagina. Eles disseram que é um nariz de terroristas agora. E eles não ficarão felizes em ver um americano, sendo o BSEA ou não. Por isso, sou sua parceira, para facilitar. É, vai se dar bem. Parceiro. Tudo bem? É, desculpe. Não é nada. Vamos. As vítimas continuam aumentando, mesmo depois de todos esses anos em que lutei. Cada vez mais eu me pergunto se vale a pena lutar. Talvez um dia eu descubra. Ei, ei. Ui ou ingedi. Alabanha ninihava. Não precisa me tocar. Vamos. Mas de uma coisa eu sei. Eu tenho um trabalho a fazer. E vou até o fim. Vocês dois, por aqui. Talvez seja por causa do novo governo, mas as pessoas por aqui estão um pouco nervosas. Sugiro que façam o que vieram fazer e vão embora. É. Parece que eles não gostam muito de americanos. Eu tenho algumas armas para vocês aqui. Peguem. E as coordenadas? A praça da cidade. Vá até lá. A equipe Alpha está esperando no local combinado. Certo. O que vocês sabem sobre o Ouroboros? Nada além de rumores. Algo sobre um projeto do apocalipse. Apocalipse é o que dizem. Mas aparentemente não são rumores. Isso é sério? Vocês devem encontrar um homem chamado Ouroboros. É a nossa única pista. E tome cuidado lá fora. Parado. Parado. Você está bem? Parado. 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 Não, 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 não. Vocês não sabem o que estão dizendo? Voltados para o inferno! Espere, esse é... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ei, o que houve? Cuidado, eles podem estar aqui. Tudo bem? O que diabos aconteceu aqui? Ei, quem fez isso? Fomos atacados. Ele escapou. Foi armação. Armação? O que é isso? Informações sobre seus planos. Peguei no computador dele. Você tem que levar até o QG. Ei, ei, resista! Eu vi alguém. Mas ele fugiu. Irving, não escuta. Temos a informação. Temos a informação. Mas a equipe Alpha caiu. Irving escapou. Entendido. Transmita as informações do carro na unidade de armazenamento. Entendi. Mas o que é aquilo? Acho que isso atacou a equipe Alpha. Ah! 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 Vamos embora. Achei. O que era aquilo? Uma arma biológica que Irving deixou para nos atrasar. Considerando o que fez com a equipe Alpha, temos sorte de estarmos vivos. Se tivéssemos chegado mais cedo... Se tivéssemos, provavelmente estaríamos mortos. Chris para o QG, me escuta. Aqui é o QG. Excelente trabalho lá fora. Vamos analisar os dados imediatamente. A cidade foi para o inferno. As pessoas aqui estão agindo com os ganados do relatório de Kennedy. E além disso, tem algo novo. Algo que nunca tinha visto antes. Nosso transporte não está mais disponível. Solicitando novas ordens. A missão permanece. Captar a Irving é sua prioridade. Acreditamos que ele pode ter fugido para as minas do outro lado da estação. Espera. Somos só nós dois. Você quer nos mandar lá sozinhos? A equipe Delta foi despachada e já está a caminho. Eles virão ajudar a localizar o Irving. Espera. Não podemos. Repito. A missão permanece. Não podemos deixar aqueles cá. Avancem até as minas depois da estação. Clube dos livros. Isso é loucura? Já se sentiu dispensável? Não. É isso aí. Já se sentiu docelar. Não, não. A viagem. A varanda acrícola pelo seu bommel. Não. 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 Oh meu Deus. 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 O que é isso? 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 Toma isso, seu desgraçado! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Evolução... Evolução! É como uma pedra filosofal que vai escolher através do DNA quem chegarém à próxima fase. São as minhas visões e as dele juntas. Agora são realidade Evolução? Do que está falando? É Logo você vai descobrir Todo mundo vai Hum, isso é mal Parece que ele não era digno Só os escolhidos Podem estar no corpo Excela, espere Excela Guione Não se mexa Bravo Fala, cadê a Jill? Jill Talvez eu conte Ou Talvez não Chega de brincar Queremos respostas Você não mudou nada Wesker Você está vivo Esse é o Wesker Nosso último encontro foi Na mansão do Spencer Não é? Ora Veja se isso não é uma grande reunião de família Esperava que você fosse ficar feliz em nos ver Nos ver? Tão lento como sempre Jill Jill? Jill, sou eu Chris O quê? Tem certeza que é ela? A primeira E única Agora, tem que se acabar com isso Agora, tem que se acabar com isso De uma vez por todas De uma vez por todas Creio que é bem justo Dois Contra dois Certo, Jill Eu esperava um desafio maior depois de todo esse tempo, Chris Que decepção Sim Vamos Wesker, pare Ah, Jill Qual é? Sou eu, Chris Vamos, acorde Boa tentativa, Chris Mas agora que a sua parceira chegou Vou deixar vocês dois conversarem Vamos, Jill Toma consciência, acorda Jill Valentine Chris Chris Jill Surpreendente Ainda resiste em um estágio tão avançado Admirável Mas inútil Não tenho tempo para jogos, Chris Tenho coisas para fazer Divirta-se com o sofrimento dela Ei O que você fez com ela? O que é isso? No peito dela? Temos que tirar isso dela Jill Jill Você está bem? Oh, Chris Eu sinto muito Está tudo bem Você é a Sheva, não é? Sim Eu não pude controlar minhas ações Oh, meu Deus Eu ainda tinha consciência Me perdoe Está tudo bem Obrigada Escuta Eu vou ficar bem Vocês precisam detê-lo Não vamos te deixar aqui Vocês precisam Essa é a nossa única chance Se o Esker conseguir Ouroboros vai se espalhar por todo o planeta Milhões vão morrer Sim, mas Eu estou bem Você precisa detê-lo Chris Você é o único que pode Antes que seja tátil Eu confio na sua parceira Tudo bem Cuide o dele Cuide-lhe 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 Vocês são nossa única chance Chris? É, estou bem. Lá está! Hora de acabar com isso. Vamos lá. Parada! O que está fazendo aí? Nada que interesse a vocês. Não te demos uma opção. Agora fale. Diga o que queremos saber e não vai se machucar. Cadê o Wesker? Se vocês se comportarem, talvez eu diga. Plaga! Era difícil. Devo reconhecer. O que é isso? Chris, isso é... Seja o que for, é que Sarah estava protegendo muito bem. Então, vocês chegaram até aqui. Pena que não irão muito longe. Uma nova e superior classe de seres humanos nasceu do vírus progênito. Os projetos Wesker queriam um grande potencial. E de todos, só um sobreviveu. Você. Você. Está dizendo que eu fui fabricado. Eu iria me tornar um deus. Criando um novo mundo com uma raça avançada de seres humanos. Porém... Tudo se perdeu em reconcilio. Apesar de tudo... Sua criação ainda é muito importante. Agora... Minha chama está se apagando. Irônico. Não é... Para alguém que tem o direito de ser um deus... Enfrentar sua própria mortalidade. O direito de ser deus. Esse direito... Agora é meu. O direito de ser deus. Você. Um velho arrogante até o fim. Apenas alguém digno de ser deus. Merece. Merece esse direito. O direito. Com Uruboros. Eu tenho esse direito. O que aconteceu aqui? Exela. O que está acontecendo aqui? Por quê? Depois de tudo que eu fiz... Tudo por você. Ah... Ah... Chris... Que bom que se juntou a nós. Wesker. Não se preocupe. Sua missão já está quase no fim. Uruboros está prestes a chegar. Seis bilhões de gritos de agonia. Seis bilhões de gritos de agonia darão a luz a um novo equilíbrio. Desculpe, Wesker. Mas eu não vou deixar. Albert. Você disse que mudaríamos o mundo juntos. Ah... Por quê? Pensei que fossem parceiros. O Wesker não se importa com ninguém além de si mesmo. Ah... Logo você entenderá, Chris. Um vislumbre do meu novo mundo. E tudo para sentir. Apareça! Infelizmente é tarde demais para você. Você não quererá para mim amanhecer. Sinto muito, Excela. Mas parece que Uruboros te rejeitou. Apesar de você ter sido de grande utilidade, ainda tenho uma última missão para você. Albert! Mas o quê? Adeus. Velha amiga. Cadê? р Marqueiro de Parque individualista. Corante... Rec Provost lutou o nosso local, umedadamente. Atenção... Espe Badeiro! Quando a Jill disse que o Wesker queria espalhar os uroboros do planeta... Ele vai usar isso pra espalhar. Wesker! Lá está ele! É isso, vamos lá! Jill! Você está bem? Eu estou bem. Não se preocupe comigo. Escutem com atenção, eu tenho uma coisa para contar a vocês. A força sobre-humana do Wesker enfrenta um vírus. Mas o vírus é instável. Para manter o equilíbrio, ele precisa injetar o soro em si mesmo. Então cortando o soro, ele perde a força? Afirmativo. Mas ele acabou de injetar uma dose, então vai demorar até que ele precise de ouro. Toca. Escutem, Exela disse que a quantidade deve ser muito precisa. Então se ele injetar demais, acaba achando como veneno. Eu acho que ela usou um soro chamado PG-67AW. PG-67AW? Eu vou tentar achar um jeito de escapar. Vocês precisam de sono. Exela sempre o guardava com ela, uma mala. Jill! Respeta! Jill! Merda! Quiz! É isso aqui! Vamos nessa! Seu plano já era, Wesker! Dessa vez não tem saída! Vocês dois não se cansam de falhar em suas missões. Vocês se tornaram um verdadeiro inconveniente para mim. Não, não. Não! Por que está fazendo isso? O que ganha espalhando o Ouroboros? Todos os dias, os humanos estão cada vez mais perto da sua própria destruição. Eu não estou destruindo o mundo. Eu estou salvando-o. Ele perdeu a cabeça! Isso pode ser a nossa única chance. Faça! As coisas estão ficando interessantes agora, não é, Chris? Acha mesmo que pode me derrotar? Seja. Não vou parar até que esteja morto. Pois bem. Então eu terei que te matar de presa. Funcionou? Eu acho que sim. Isso não acabou, Chris. Chega. Ele está fugindo. Rápido! Chega. Vamos! Vamos! Segure! Parece que eu subestimei o preguiço. Desista, Wesker. Nada pode te ajudar agora. Eu não preciso de ninguém. Eu tenho o Uruboros. Em menos de 5 minutos, alcançaremos a altitude ideal para disparar os mísseis. O Uruboros será liberado na atmosfera, garantindo a saturação de todo o planeta. Suas meras tentativas apenas adiaram o inevitável. O mundo inteiro será infectado. Uma nova geração chegará e eu serei o Criador. Já cansei das suas besteiras. Isso é apenas uma sobra da Umbrella. Já sabe o que temos que fazer. Sei, mano. Eu vou puxar a alavanca. Me cubra! Eu vou apontar um insteamento em 3 minutos. Vai para trás, Polícia. Siga para trás. Abre o fogo que vem por uma terra, virgindo a um chute, a base de estes da saída. Abre o fogo que vem por uma terra, virgindo a um chute, a base de estes da saída. Abre o fogo que vem por uma terra, virgindo a base de estes da saída. As escogidas foram abertas. Bande por uma terra e a base de estes da saída. Vai pro inferno! Eu devia ter te matado há anos. Erro seu! Acabou o Wesker! Acabou? Eu estou apenas começando! É hora de morrer, Chris! É hora de morrer! Segurem! É hora de morrer! É hora de morrer! Chris, Sheba, usem aquilo! Pronta, parceira! Quando quiser! Cole essa, Wesker! Sua hora chegou, filho da puta! É isso pelos nossos irmãos! Acabou! Sim! Finalmente! Cada vez mais eu me pergunto se vale a pena lutar. Por um futuro sem medo? Sim! Vale a pena! É hora de morrer! É hora de morrer! Lurgia! AAS